Bom, pessoal, uma outra, uma grande pergunta, né, que todo mundo se faz quando a gente discute essa questão de tecnologia, né, da invasão tecnológica nas organizações, será que isso vai ocupar o espaço do ser humano, não vai? Acho que cabe a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, as máquinas vão substituir os seres humanos, gente? Bom, a resposta ideal pra essa pergunta é depende, né, e eu não tô sendo evasivo na resposta, né? Obviamente, existem áreas, segmentos na organização que a tecnologia veio, que os equipamentos estão vindo com tudo mesmo, e a tendência é de que, de fato, cada vez mais se precise menos do elemento humano pra se fazer algumas coisas. Agora, pra se pensar outras tantas, né, e se adaptar e se analisar, a presença do elemento humano, ela permanece e vai permanecer, né, para todo o sempre, né? Então, quando a gente vai olhar isso, né, com dados aqui de 2018, depois de 2022, vocês vão perceber algumas evoluções aqui da razão de horas, né, de trabalho do homem-máquina. Eu não vou passar por todos os aspectos aqui, mas, por exemplo, processo de tomada de decisão, que é essa primeira linha aqui, né, hoje a máquina já é responsável por 19% das tomadas de decisão nas companhias. Em 2022, 28%. Estão aumentando? Não, mas a proporção não é tão, assim, significativa, né? E, de novo, vai chegar num determinado momento em que vai haver um certo equilíbrio aí, né? Porque, pras máquinas tomarem decisões, quem é que precisa programar as máquinas, né? Quem é que precisa colocar ali as informações necessárias pra que as máquinas consigam tomar as suas próprias decisões, né? Agora, existem outros processos, aí eu vou lá na última linha, né, como informações e processamento de dados. Esse, claramente, as máquinas hoje já conseguem fazer isso tão bem quanto, em alguns momentos, até melhor do que o ser humano, né? Hoje a gente já tem, em 2018 a gente já tinha 47%, em 2022 62%, e assim sucessivamente, né? Agora, atividades de gestão, né, de aconselhamento, que é a segunda linha aqui. Estamos em 19% em 2018, em 2022 a tendência de que cheguemos a 29%. Então, vejam vocês que os trabalhos intelectuais, né, eles vão permanecer com o ser humano. A tendência é de que isso, de fato, permaneça ao longo do tempo, né? E que trabalhos mais operativos, de fato, não. Por isso, voltamos àquela discussão da transformação das competências e da eficácia das ações de treinamento, né? Então, de novo, hoje capacitação não é só um instrumento de desenvolvimento individual. É também um instrumento de desenvolvimento social. Porque, de fato, grande parte da população, daqui a um tempo, se ela não se adequar às transformações que a tecnologia vem trazendo, elas vão sofrer, né? Esses dias pra trás eu tava vendo uma reportagem, né, de uma montadora de caminhões, que pela primeira vez já fez testes e já assegurou que tem a tecnologia de caminhões de carga pesada pra mineradoras e tudo mais, que o caminhão já não vem nem com a cabine do motorista. Eles operam de maneira autônoma. Imagina a mudança que isso pode trazer num contexto de cadeia logística no mundo inteiro, né? Imagina no Brasil, aqui, que a gente tem uma infinidade de percentual do nosso transporte sendo feito por via rodoviária, se daqui a pouco esses caminhões são todos autônomos. E aí, gente, dentro desse contexto, né, os empregos, eles vão sumir? É uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Bom, não, né? De novo, por quê? Porque existe uma mudança de perfil, né? Então, a gente tem esses dados aqui, olha, só pra ilustrar pra vocês, que a gente tem 980 mil profissões hoje que estão em declínio por conta do advento dessa tecnologia, mas a gente tem 1 milhão e 740 mil novas profissões que vão surgir ou que estão surgindo, né? Há um tempo atrás, a gente não ouvia falar em gestor de sucesso do cliente, né? O Customer Success que a gente vê hoje, né? O outro dia eu vi uma vaga numa startup que era UX Leader, né? O que é um UX Leader, né? É o User Experience Leader. Então, é um cara que vai pensar dentro de uma startup no sucesso que o usuário vai ter ao experimentar determinada solução. Dez anos atrás essa profissão existia? Não, não existia, né? Tô dando um exemplo de tecnologia aqui pra vocês, gente. Mas, de novo, por que que essa posição dentro de uma área de tecnologia não poderia ser ocupada por você? Ela pode, mas a gente precisa acompanhar o movimento, né? E aí a ideia, de novo, é que a gente vá construindo essas competências ao longo do tempo. E aí até acho que é válido, Ricardo, lembrando até da definição de liderança do Jim Collins, né? Ele fala, extrema humildade pessoal com intensa vontade profissional. Humildade de saber que tem que sempre aprender uma coisa nova, que se recapacitar é imperativo e que tem que ter uma intensa vontade de poder cumprir com esse processo, né? Exato, exato, porque isso exige muita disciplina e muito autoconhecimento, né? Porque você reconhecer que você, eventualmente, está ficando obsoleto pro mundo em que você tá vivendo, é uma decisão fácil de ser tomada, né, gente? Assim, eu falo isso muito por mim, assim, né? Eu sou um profissional, eu tenho 20 anos de carreira, né? Com 42 anos de idade. Quando eu comecei, isso tudo aqui era estranho demais, né? Era como se assistia o Jetsons na televisão, né? Quem é da minha geração vai lembrar, né? Tinha lá os carrinhos voadores, etc, etc. Hoje já tem carro voador, cara. E aí, é muito o que a gente vai fazer pra lidar com isso dali pra frente, né? E cumprir esse processo de transição com a ajuda das lideranças disponíveis que a gente vai ter, né? Então, independentemente delas estarem dentro de empresas ou não. Beleza? 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 Beleza?